E aí galera, tudo bom? Espero que sim. Sou a Gisele, lida empreendedora do Grupo Esmeralda, sou aqui da cidade americana e estado de São Paulo. Hoje eu vim trazer para vocês a abertura das caixas da semana 50, né gente? Cinquentinha, acabando aí o nosso ano, né? Mais uma vitrine se encerrando daqui a pouquinho, né? Enfim, galera, olha só, se você que está vendo esse vídeo e quiser comprar comigo, né? Se você quiser, às vezes, ser uma revendedora Tupperware, se você for aqui da região, eu posso cadastrar, só entra em contato, está aqui embaixo, ó, 199-963-78854 e nosso site também está aqui embaixo, que é o mãecaseiagora.com.br. Temos todas as outras redes sociais, né? Enfim, galera, vamos lá para o que a gente veio fazer aqui, mostrar os produtos da semana. Vou começar com vocês, com o PDA, que é o vigente, que é esse roda da noite, começando aqui por essa jarra maravilhosa, galera. Essa jarra aqui, deixa eu só pegar aqui a litragem, às vezes me falha a memória. Ela é 1.8 litro, tá? Quem tiver interesse, eu tenho dela disponível para venda, valorzinho bem bacana aí para vocês, tá? Vale muito a pena, olha que coisa mais linda essa jarra, tá? Entra em contato aí. Ela é bacana, o abrir e o fechar dela, eu acho super fácil, tá? Abrir aqui, ó, tem a travinha para fechar também, não é para colocar deitada na geladeira, tá bom? Para combinar com essa jarra, a gente tem um copo, tá? O jogo de copo, olha que lindo, vem quatro unidades, né? Dá para você fazer o composê ou se quiser mais copos, eu vendo ele individual, tá? Ele tem todas essas flores, né? Todas essas rosas aqui no entorno dele, toda essa estampa maravilhosa, que eu acredito que vocês estejam vendo bonitinho. E aí, né, gente? Não poderia faltar umas peças para você armazenar aí, né? O seu bolo, sua farofa, né? Sei lá, a sua maionese, né? Seu pudim. Então, temos aqui as duas iluminas, gente, olha que coisa mais linda essas iluminas. Tem a de cima, que é de 2.5 e a de baixo, que é a 4.3, tá? Dois tamanhos aí de ilumina, que eu tenho certeza que quem adquirir vai se encantar, porque essa estampa, gente, tá linda. Eu não consigo ver exatamente, vocês estão vendo os detalhes, mas eu acredito que estão, tá? E ela tá muito perfeita, o fundo dessa estampa, ela é brilhosa, né? Toda peça em si é, ela é brilhosa, e aí vem a estampa fosca por cima. Gente, tá? Um espetáculo essas peças. E não é porque eu quero vender para vocês, não, é porque eu gostei mesmo, né? Nossa, eu me encantei com essa estampa desde o primeiro dia que eu vi. Quando eu tava lá na BP, né? Quando eu não tinha foto dela original na mão, eu tava meio assim, sabe? Eu acho que é reticência que fala, né? Aí quando ela veio na minha mão, hum, gostei. Gente, continuando aí, tem muita coisa linda, viu? Tem aqui a Zeco, enfim, né? Tanto a Merlot quanto aqui, ó. A Esmeralda, olha só. Elas voltaram, elas voltaram não, né? Agora elas estão liberadinhas, bonitinhas, né? Pra venda. A Merlot e a Esmeralda na vitrine anterior, elas tiveram problema, né? Com o molde. Então, nessa vitrine inteira, tá com o mesmo precinho, tá? Tá um precinho bem bacana. Deixa eu só confirmar aqui que ela é isso mesmo. 91,80 no kit, que dá 45,90, se não me falha a memória. É isso mesmo. 45,90 cada uma de 750 ml, tá? Então, essa aqui é a Esmeralda, essa aqui é a Merlot, ambas 750 ml, ambas 45,90. Se quiser as duas, 91,80. Tá? O valor do kitzinho é só 45,90 vezes 2, tá? Bacana de eco, né, gente? Transportar de um lado pro outro, é o flip, é sucesso, né? Tem aqui também a eco. Gente, fiquei muito contente que a Tapar trouxe essa eco aqui. Inclusive, eu comprei 18 no total, tá? Comprei bastante, a gente mandou vários pedidos pra conseguir trazer bastante dessas eco. Gima, você teve venda dessas todas? Não, gente, a gente vendeu algumas. Só que o resto vai pro estoque, né? Graças a Deus a gente tem o site, roda muito bem. Graças a Deus é muito trabalho, né? E aí, essa eco aqui é a Cosmo. Quem não comprou, compre agora. Aproveita que tá no promocional, 34,90. Ó, valorzinho aí pra vocês, tá? E, já que estamos falando de eco, né? Tem essa daqui que eu esqueci o nome! Produção! Qual que é a cor dessa aqui mesmo? Ela é a... Oi? É a céu. É a céu. Ou a água. Gente, ou é céu ou é a água. Deu branco e ela veio num combo promocional. Acabei comprando algumas. Eu, falar a verdade, eu não tô me recordando. Mas essa azul aqui, maravilhosa, tá? Se quiser dar essa, printa a tela, manda pra gi que a gente já mata aí qual é, tá bom? Mas antes de colocar no site, a gente já confirma, né? E coloca lá certinho. Não é a céu. A cela é um pouco mais escura. Eu lembro. É a água. Olha lá, o Fred já olhou. É a co-áqua, tá? Trinta e quatro e noventa também, caso você deseje ter essa lindeza. Agora, e essa daqui, gente? Essa aqui é a eco de um litro, Merlot, tá? A púrpura, perdão. A púrpura, ela tá saindo aí a cinquenta e um e noventa. Gente, e que cor mais linda dessa garrafa? Eu gostei bastantão mesmo, assim, tipo, fazia tempo que não vinha esses tom. E eco, gente, eco nunca é demais. Eu nem sei quantas eco eu tenho lá em casa. Amo. Eco de dois litros. Gente, tô com uma coceirinha aqui no olho. Ai, ai, ai. A eco de dois litros, roxinha. Olha que graça, gente. Eu amo eco, né? Eco de dois litros, então, nem sei quantas eu tenho. Ai, meu Deus do céu, uma viciada. Se me perguntarem qual é o produto com maior quantidade de Tupperware você tem, né? O produto de maior quantidade que você tem de item, né? Tipo, do produto, é eco. Gente do céu, toda eco que chega, eu não vou pegar, eu não vou pegar, Ah, eu não vou pegar. Aí, se o Fred continua no eu vou, não vou, no mesmo mantra, né? A gente não pega. O problema é quando eu falo, hum, ou o Fred, hum, aí, ai, meu Deus do céu. Haja espaço lá no AP. Eu falo pra ele, quando a gente construir, se Deus quiser, um dia a gente vai ter a nossa casa feita, planejada pela gente mesmo, com todos os nossos detalhes, né? Eu quero, gente, um armário. Olha, eu falava que era de 5 metros. De 5 metros tá no teto. Agora, eu acho que vai ter que ser uns 10. Aí, fazer tipo uma cristaleira, mas sem ter o porta de vidro, pra deixar todas as ecos, tudo certinho, assim. Só pra ir pegando, usando. Ai, que sonho! Ai, meu Deus do céu, cada sonho que a gente tem, né? Ó, e a faquinha? Minha mãe fala, né? Conforme vai passando as etapas da nossa vida, os nossos sonhos, eles vão mudando, né? Aí, quando a gente é novo, a gente quer casa grande. Quando a gente fica velho, a gente quer casa pequena. Será isso? Quem concorda? Galera, olha só, faquinha. Ela tá aí com um precinho promocional pra vocês, 25,90. Aqui a gente tem essa parte que você pode usar pra passar um chantilly, né? Você pode usar pra passar um patê, pra passar uma geleia, uma manteiga, um requeijão, né? Num pão. Pode usar pra cortar, né? Faquinha. Então, você tem várias utilidades com ela, tá? Eu tenho uma branquinha de uso aqui, maravilhosa. Ó, que nós temos ela aqui, ó, que nós usamos ela. Tá aqui firme e forte, tá? Então, se você quiser comprar, 25,90 tem disponível, tá? O que tem aqui também, olha só. Teve pedido desse copinho do Mickey, tá? Ai, que fofura, gente. Inclusive, depois eu vou até comprar mais desses aqui pra deixar no estoque. Que a gente, eu compro... É muito engraçado, gente. Parece que eu compro, às vezes... Deixa eu pegar aqui o valor do copo. Se eu não me engano, ele tá 31,90. Mas é isso mesmo, ó. Não, 30,90, tá? Ele tá saindo 30,90. Gente, às vezes eu... Parece que eu compro, 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 compro. E a hora que eu vejo, não tem mais nada. Tipo, tem bastante produto. Graças a Deus, é um vai e vem, é um vai e vem, um vai e vem. Porque, às vezes, eu olho e falo... Nossa, eu comprei tantos, né? Olha o tanto que tem. Igual, quer ver? Esse item aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Gente, sinceramente, eu não sei mais quantos polvilhadores a gente comprou. Quantos polvilhadores a gente já vendeu. Mas foi muito. Muito mesmo. A gente foi conferir no estoque do que a gente tem. Eu só tenho 12. Do que a gente pegou, eu acho que já beirou mais de... Bem mais de... Acho que já passou de 100. Sério, eu acho que já passou de 100. Já saiu muito polvilhador daqui. Então, da mesma forma que chega bastante coisa, parece que eu tenho um monte, né? De repente, já vai. Graças a Deus, né? Porque é reflexo do nosso trabalho. Esse polvilhador mesmo, né, gente? Quem não tem, quem gosta de uma tapioca, ele é maravilhoso. Você desencaixa aqui, ó. Vai apertando a pedideira. E aí, o polvilho, a massa, né? Da tapioca. Você já vai soltando ela. Vai fazer aquela tapioca bem fininha. E uma dica que eu dou. Que eu gosto muito de fazer em casa. Gosto mesmo, gente. Eu nem sei... Depois que eu descobri que um monte de gente faz assim. Mas pra mim, era uma novidade. Aí eu falei pra Fred, nossa, vou fazer uma tapioca invertida. Fiz uma tapioca invertida, né? Mó contente. Aí depois eu comecei a ver. O povo já faz, né? Anta aqui, né? Ai, me achei. Mas assim, me achei com uma coisa que já existia. Mas enfim. Põe um queijinho embaixo. Põe lá na frigideira. Deixa esse queijinho, ele ficar bem sequinho. Tá bem sequinho? Aí você vem com a massinha da tapioca. Tá? Tampa. Deixa chegar. Aí você só vira e come. Olha. Que praticidade, gente. E fica muito, muito bom. Muito bom mesmo. Aí aqui, olha. Acabou. Vai carregar. Você carrega aqui por cima. Tá? Então carrega por cima. Usa aqui por baixo. Gi, mas e aí? Às vezes. Forma uns pelotes. Forma, gente. Mas tanto no pote. Qualquer lugar. Colocar a tapioca vai formar. O que eu sempre acabo fazendo. Gisele. Sabe aquelas pazinhas de pateta? Tapoar mesmo? Eu pego, dou umas amassadinhas aqui por dentro. Sucesso. Já desenforma. É aquela bolinha. E play, né? Dá pra fazer a tapioca. Tapioca, peneirar uma farinha, né? Salpicar um açúcar confeiteiro, né? Enfim, gente. Tem N utilidades. Eu em casa confesso que eu uso ela pra tapioca. Eu deixo já minha massinha aqui. Conforme terminou, guardo lá na geladeira. No outro dia eu vou lá, pego, faço de novo. Porque eu sou apaixonada por tapioca. Gosto mesmo. E faço sempre. Tá? Seguindo aqui o bonde, olha que a gente tem mini queijeira maravilhosa. A mini queijeira, galera, duas formas de utilizar. A parte retinha aqui, um queijinho seco. Aqui, um queijinho que tem um pouquinho de água, né? Tipo, aquele queijinho ricota, né? Que você vai... Queijinho frescal. Que você vai cortar e vai soltar um pouco d'água. Você deixa desse jeito. Se é um queijo seco, um requeijão cremoso, né? Um queijo daqueles queijinhos mais mineiros. Você já põe aqui, que é sucesso. Outra dica que eu dou é não utilizar a faca, aquelas facas abregivas, tá? Gente, em casa, a maior parte dos meus queijos eu corto com aquela espatulazinha de patê. Ou também, pega assim, ó. Essas aqui que são mais leves. Ou vai cortar, se não conseguir fazer desse lado aqui. Toma cuidado, que tem gente que faz tá, né? Acaba aí arranhando a peça, estragando a peça aí à toa. Porque o produto é bom, mas o produto é topoar. É topoar, né? É plástico, né? Então, ó. Outra coisa. Aqui em cima não é pra furar, gente. É uma membrana que tem protetorinha que faz essa transferência aí, né? E não é pra furar, tá? Quando a gente fala isso, parece que eu tô falando piada. Mas já teve gente, até aqui no canal, que deixou comentário falando que não foi instruída e fez isso, tá? Na distribuição também já teve relatos de pessoas que fizeram isso. Então, parece que eu tô falando uma coisa tão tonta, né? Uma coisa tão simples, tão óbvia, mas não é pra algumas pessoas. Então, não pode furar, tá? Desse jeitinho que chega, desse jeitinho que você vai usar, com exceção que você vai limpar, né, gente? Vai dar uma lavadinha, pelo amor de Deus. Tem aqui o suporte, tá? A queijeira, gente, ela tá com um precinho muito bom. Tá apenas R$31,90. Esse suporte aqui, de utensílios, ele tá saindo por R$57,90, tá? Ele é sucesso, olha só. Ele tem essa parte aqui que você encaixa aqui por cima. Ó. Você vem aqui, encaixa ele, né? Aí você desencaixa pra fazer a higienização. Você pode colocar os seus utensílios, seus talheres. Aqui no espaço eu tenho um que eu guardo talher mesmo. E tem um que eu uso pra deixar os utensílios que, né, eu tenho alguns que eu deixo aqui, né, de utilização aqui na nossa cozinha, tá? Essa parte aqui é o amassador, tá? Então, esse aqui, gente, que é o suporte, ele tá por R$57,90, tá? O amassador, ele tá por R$29,90. Gente, esse amassador, ele é sucesso. No vídeo anterior eu falei muitas formas de utilizar ele, tá? E, assim, parece que é uma coisinha tão, né, mas ele é muito bom, né? Só reforçando, tipo, um doce de abóbora, um doce de banana, né, que você queira fazer, queira amassar rápido, um molho de tomate, um purê de batata, enfim, um frango pra desfiar. São N formas de você utilizar esse produto aqui, que tá apenas R$29,90 e que eu tenho certeza que se você aí comprar, você vai se encantar. A minha vovó, gente, eu sempre gosto de usar minha avó. Eu não sei a avó de vocês, mas a minha avó, ela é muito, assim, não que é de mania, mas ela tem as formas dela fazer as coisas. Tipo, ela tem aquela panela que ela gosta de fazer aquela comida, aquela peça que ela gosta praquilo, sabe? Ela tem muito disso. Então, assim, trazer a Tupperware pra vida dela e ela usar a Tupperware, gente, é porque o produto é bom. Porque ela tem algumas coisas ali que ela não se desfaz por nada. Nada, nada, nada. Ela tem, sabe? Eu acho que vocês estão entendendo o que eu tô falando. E, tipo, o amassadorzinho dela, vira e mexe, eu passo lá, tá ali por cima. A mesma coisa do Turbo Chef. Gente, não tem uma vez que eu chego ali na minha avó, que eu vou ali na cozinha, se ela tá fazendo uma comida, que não tá o Turbo Chef ali em cima. Então, ela encaixou esse item na cozinha dela, na rotina dela. Por quê? Porque ela gostou e ela achou bom. Então, eu falo assim, se a minha avó tá utilizando mesmo, assim, o produto é bom. Porque a minha avó, ela não gosta muito de mudanças. Ela gosta, sabe, das coisinhas dela, tudo certinho. E olha que a minha avó, gente, não é porque a minha avó não, mas é uma baita cozinheira, viu? Gente do céu, comida de vovó é boa. Aí, olha só, teve também aqui pedido do raspadinha, tá? Inclusive, foi da cliente que ganhou a rifa do Fusion, né? A Flogia, agora eu quero completar. O que for tendo de diferente, eu quero. Ela pediu aqui a raspadinha, né? Dá pra fazer o gelinho ralado, fazer uma raspadinha mesmo, né? Coloca aquele suquinho da fruta, o leite condensado por cima, se quiser. Dá pra fazer o quê? Café gelado, gente? Sabe aquele café restinho? Congela, faz gelinho, rala. Aí você pode colocar um leite com caramelo. Dá uma bebida gelada muito boa e muito bonita, né? E fora que você vai reutilizar aquele cafezinho velho. Que eu, pra falar a verdade, gente, eu não consigo. Se tem alguma coisa que eu não consigo tomar, é café requentado. Não vai de forma alguma. Tipo, se o café esfriou, eu não consigo. Não adianta. Ai, é frescura? Pode ser que seja frescura, não tem problema algum. Mas não desce, gente. Tem mais alguém que é assim? Ó, R$ 49,90 pra quem tem aí o fuso e queira completar, tá? Aí, gente, tem dois kits sucesso, né? Olha isso. Tá apenas R$ 102,80. Kit prata, kit dourado. Kit prata, kit dourado. Toque mágico. Que é R$ 554,3. O dourado, gente, olha isso aqui. O dourado é dourado mesmo. O prata é prata mesmo. Tipo, não é só na escrita. O produto é mesmo. Olha que lindeza, né? Essas tigelinhas mágicas. E olha que coisa mais linda. Essas mágicas maiores. Que jogo perfeito. Qualquer um dos dois jogos, né? Os dois pratos ou os dois dourados. R$ 102,90. Precinho bem bacana aí pra vocês, ó. A Double Air trouxe um precinho bem promocional, tá? Vale muito, muito a pena mesmo porque o kit tá bonito, hein? Fora que você vai utilizar em muito. É a mesma coisa que esse copo aqui, gente. Copinho, né? Esse aqui é o copo clear. Ele é de 400... 400 ml. Pra tomar uma água, um suco, pra dar pra uma criança, né? Ele é policarbonato. Vai cair, não vai quebrar. Nenhuma coisa que vai acontecer se tiver alguma coisa que cair é a lambança. Aí não tem o que fazer, né, gente? Mas o copo vai tá aqui firme, né? E outra coisa, né? Ele não risca. Quer dizer, você não pode usar com a... Perdão, gente. Não risca, hein? Ele não quebra. E aí você utiliza sempre aquelas buchas anti-risco pra você não riscar ele, tá? Pegar a buchinha do lado verde, você vai perder a beleza do seu copo rapidamente. Como qualquer outro plástico, você passa um material abrasível, né, por cima, vai estragar, tá? Então, tenham cuidado, não só com um copo policarbonato, como com qualquer outra peça sua na sua casa. Não somente tapoar, tá? Com qualquer coisa que a gente vai lavar, a gente tem que ver como lavar, né? Pra não estragar, né, gente? Não tem nem muito o que continuar falando nisso, né? E aí, gente, nessa semana também a gente teve um kit bem bacana que a Tapoar colocou. Eu só comprei um que foi o que tava pra ver, foi vendido. Biscoito, açúcar e café, tá? Foram três peças aí com um valorzinho de R$99,90 que a Tapoar colocou. Vieram essas três peças aqui da linha floral, maravilhosa, tá? E aí a cliente minha pediu, não tenho a mais, só peguei esse mesmo, tá? E aí o que tem a mais aqui? Deixa eu ver desse lado, eu já mostrei, falta aqui as grandes, o conserve, conserve, R$59,90 nessa cor lilãzinha, bem fofinha, bem meiga. Olha que graça, gente. Ó, deixar aqui seu condimento, sua salsichinha, sua azeitona, que mais? Seu picles, né, ovinho de codorna. Então bota aqui, puxou, serve, desce, sabe? Fica nessa, o líquido embaixo, o alimento sobe. Praticidade, galera, praticidade com Tupperware, né? Tupperware é bom demais e olha que cor mais linda, né? E você pode ter esse produto, basta me chamar, o número tá aqui, o site tá aqui. Lembrando que a gente tem o TikTok, Facebook, Instagram, site de vendas, tudo mãe caseia agora, tudo feito pra vocês, tá? Tem grupo de rifa aí, de vendas, o número tá aqui embaixo, me chama, pede pra adicionar que a gente adiciona. Mas, gente, quando você chama, não só eu, como qualquer outra pessoa, não custa se apresentar, tá? Me adde aí, me adiciona aí, eu quero entrar no grupo. Oi, tudo bem, né? Oi, eu te acompanho, gostaria de participar do grupo. Então, eu acho que vale a gente se apresentar, a gente, né, conversar, né? Não só me adde, me adde é o quê, né? É só uma, acho que, não é, não sei, eu acho que seria conselho, não é conselho. Acho que é só um gesto, né, que a gente deve ter, não só comigo, como qualquer outra pessoa que você, né, venha a chamar num WhatsApp, venha a chamar, a conversar, né? É mais uma educação mesmo. Ó, noz-moscada, potinho de noz-moscada, R$22,90. Fazia tempo que não vinha, tá? Ah, e só pra reforçar uma coisa, gente, aqui na mesa tem alguns produtos que a gente já vendeu e já teve que despachar por conta da correria, do atraso da entrega, enfim, né? Então, a gente teve que dar um gás aí, né? Então, tem bastante coisa que nem tá aqui no pedido na mesa, porque eu tive que passar pra frente já, tá? Centrífuga, R$149,90, gente. Tá precinho aí pra vocês a centrífuga, tá? Muito barato mesmo, olha. Aqui, a centrífuga, galera, ela tem essa cestinha, né, que ela encaixa aqui, vem a borrachinha aqui antiderrapante, né? Aí você vai vir aqui, ó, vai encaixar ela certinho, vai vir com a tampinha, vai girar! Aí gira, 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 girou, girou, girou. Você vem vir aqui, ó, desse lado vai mirar na pia, vai tirar o excesso d'água, vai girar, vai girar, vai girar, vai tirar o excesso d'água. Se tiver uma super caixa, já pega, já guarda certinho. Se não tiver e quiser deixar aqui mesmo, você vem com essa outra tampa aqui e fecha. Simples assim, galera. Nossa centrífuga maravilhosa, super show de bola e por apenas R$149,90. Gente, sério, é o mesmo, eu já trouxe muita centrífuga aqui, eu já tive muito cliente que comprou muito mais caro essa centrífuga comigo, porque eu trouxe de fora, não tinha aqui no Brasil, e aí o preço foi lá pra cima. Então, se você não tem, se você quer aproveitar essa oportunidade, compre agora, tá? Compre agora a sua centrífuga aqui, melhor preço que esse, eu tenho certeza que vai ser, tipo, quase que impossível aí vocês conseguirem, né, sendo produto Tupperware e sendo de forma legal. Ai, ai. Ó, e com pessoas que trabalham certo, né, porque tem consultor que eu não sei o que faz, eu acho que vem só pra brincar e só pra complicar a vida dos outros. Tem alguns que passam até com R$26,50, sendo que a nossa comissão é R$15,00 pra esse item aqui, né? Então, às vezes acontece, né, mas pra esse item em si, aqui ele é um item da linha Gourmet, comissão minha pra esse item, ele é 15%, tá? Tem muita gente que às vezes me chama, Ai, Gia, você não faz um descontinho? Gente, não faço, o valor da vitrine é o valor que eu passo, tá? Eu até brinco às vezes, né, parece que às vezes a gente fala, fica até um pouco, né, mas ninguém chega num posto de gasolina, pede um desconto, várias lojas aí pedem um desconto, né, agora com uma moticar, com uma natura, né, porque que a Tupperware tem que ficar pedindo um descontinho, né? Prestem atenção pra vocês verem, né? Tem gente, um brindezinho, tem gente que antes de perguntar do produto, manda você dar brinde? Ai, meu Deus do céu, eu até brinco, quem muito pede, menos ganha, quem fica quietinho, sempre leva. Ó, tem aqui esse kit Murana aqui, tá? Ele tava na oferta da hora, essa daqui ela é a de 2.5 e essa daqui ela é a de 200ml, então tem esse kitzinho maravilhoso, tá? Tem disponível pra venda e outra coisa aí que a gente tem disponível pra venda é esse kit aqui, olha só, toque mágico, né, esse kit toque mágico, a tampa, né, que é modelo instantânea, né, o fechamento, o toque mágico, ele, ela tem essa tampa da toque mágico no modelo da instantânea, tá? Então é a tigela toque mágico, tá? Ó, toque mágico não, perdão, gente do céu, instantânea mágica, né, eles fizeram uma mistura, tá? Então essa aqui ela é a de 3.3, opa, achei que tava fechado, essa aqui ela é de 1.3, deixa eu fechar aqui pra não fazer arte, essa já tá, e essa aqui é a 575, tá? Então são 3 peças que formam esse jogo maravilhoso, e gente, tá muito bom o preço, esse aqui ele tá saindo por R$157,70, serão, 3 peças maravilhosas, R$157,70. E aí, Gi, acabou o vídeo? Tamo quase lá, olha só, gente, as atividades semanais dessa semana, tá? Então a gente teve aqui a criativa de 600ml maravilhosa, e essa tiuquinha aqui, bem pequenininha, de 14 litros, que é a nossa Jumbo, tá? Na mesma cor, olha que cor linda, laranjona bem viva, né? E estão aí disponível pra venda. Gente, essa aqui, falar a verdade pra vocês, eu não vi o valor, tá? Agora, olha isso! Aqui tem porta tudo pra mais de metro, fiquei muito triste que quando o meu site fechou, soltaram aí alguns modelos diferentes, diferente, mas também, ao mesmo tempo, eu fico feliz que eu consegui pegar esses, porque teve gente também que não conseguiu pegar esses modelos, né? Como a gente sabe, a oferta da semana, a oferta da hora, né? Ela é muito volátil, é um vai e vem, que é difícil. E olha lá, gente! Então tem aqui o porta tudo provençal, o clássico e o folhagem. Três modelos de porta tudo pra vocês, tá? Eu tenho que terminar de checar, Mas eu acredito que eu vou ter dos três aí disponíveis, tá? Olha aqui, peraí, já vou até ver aqui. É isso mesmo, ó. Do clássico eu vou ter três, tá? Do folhagem eu vou ter três também. E do provençal eu vendi quatro... Vai ter quatro, tá? O provençal eu peguei mais. Então todos eles eu tenho, pra quem quiser comprar, 99,90 agora é a hora, agora que você vai conseguir pegar com esse precinho, se não comprou agora, já era, galera. Vai subir e se sobrar, né? Porque isso daqui, vou falar a verdade, são três raridades, tá bom? E galera, chegamos aí ao fim desse vídeo, né? Mostramos todos os produtos da vitrine, que nós fizemos aí a compra, e que estavam aqui ainda. Os produtos da oferta, atividade semanal, o PDA vigente, né? E aí, se você quiser comprar, já sabe o caminho, o meu zap tá aqui, meu celular, né? Que é o meu celular, né? Meu WhatsApp, nosso site, enfim, gente, ó. Muito obrigada pra vocês que nos acompanharam. Um beijo enorme, enorme da Gi. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau, galerinha. Fui! E aí Tchau, tchau.